Olá! New Detox realmente funciona? New Detox é bom? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo rápido pra tirar todas as suas dúvidas referentes ao New Detox. Eu vi muitas informações aqui na internet que não condizem com a realidade do New Detox. Então pra você não jogar dinheiro fora, se arrepender da compra, assista esse vídeo até o final. E a primeira coisa que você precisa saber é... O New Detox original só é vendido no site oficial do produtor. Ele não é vendido em outro site, gente. Então pra você ter resultados reais, comprar um produto original que é o New Detox, compre no site oficial. E pra te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial. Então assim, eu vivi muitos anos na minha vida com a minha saúde física horrível. Eu tava muito acima do peso. Me sentia feia, muito inchada fisicamente. As roupas já não serviam mais. Estavam me incomodando muito. Assim, minha autoestima como mulher tava lá embaixo. Eu tinha muito, muito, muito vergonha de sair pra piscina com a família, com os amigos. Porque assim, eu sabia que as pessoas iriam reparar no meu corpo. E eu gastei muito dinheiro com a academia. E nada funcionava. Até eu descobrir o New Detox. E o que que é o New Detox? O New Detox, ele realmente funciona? Olha, a resposta é sim, gente. New Detox funciona mesmo. O New Detox é um suplemento oral. O New Detox, ele possui uma ação emagrecedora. Atuando na queima de gordura. Desentocicando o seu corpo. Auxiliando na redução, no inchaço do seu corpo. Fomentando a sua disposição, a sua energia. Fazendo você emagrecer de forma rápida, definitiva. E não existe nenhum efeito colateral no consumo de New Detox. Tá, gente? Isso é muito importante. Porque tem gente que tem medo de ter algum tipo de reação. Algum tipo de efeito colateral. Mas não tem. Porque ele é um produto 100% natural. Basta você tomar duas vezes ao dia. Sempre com a água. Preferencialmente 30 minutos antes do almoço ou jantar. E eu fiz uma pesquisa antes de comprar o New Detox. E descobri que a maioria das pessoas que fazem o tratamento. Conseguem perder de 3 a 5,5 kg de gordura logo no primeiro mês de uso. E até agora eu já consegui perder 3 kg com o mês de uso. E tudo isso sem precisar ficar gastando tempo, dinheiro com academia, dietas caras. Muitas pessoas estão tendo ótimos resultados com o New Detox. Inclusive eu. Pode parecer pouco pra algumas pessoas. Mas, gente, emagrecer com saúde não tem preço. Por isso que hoje eu tenho muita gratidão. Porque, resumindo, gente. Ele me devolveu a alegria de sorrir. De me sentir melhor comigo mesma. Sabe? A esperança de algo que realmente funciona. E você também pode ter esses resultados assim como eu tive. E o mais importante desse vídeo. Preste atenção. Pra você ver todos os benefícios do produto. Faça o tratamento corretamente. Use como indicado pelo fabricante. Se comprar no site oficial do New Detox. E se você não estiver satisfeita com o seu produto. Em 30 dias. Você pode pedir o reembolso do seu dinheiro. Então, assim. O link do site oficial. Eu vou estar deixando aqui abaixo do vídeo. E no primeiro comentário também fixado. Pra poder te ajudar. E se você tiver alguma dúvida. Qualquer dúvida. Deixe aqui nos comentários. Ok? E não esqueça. Que o site oficial do New Detox. Tá aqui na descrição desse vídeo. Pra que você compre o New Detox. No site correto. Tenha sucesso. Receba um produto original. Que vai realmente ajudar no seu tratamento. Tchau, tchau.